Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu venho aqui mais uma vez, mais uma vez depois de muito tempo, né, porque eu tava um pouco parada com tudo que é colaboração e hoje chegou aqui, ó, uma caixinha que eu quero mostrar pra vocês. Só um minutinho, eu vou ligar a luz que já tá ficando um pouco escuro. E aí, voltei. Então, hoje eu vou abrir aqui, vou mostrar pra você, você que é brasileiro e que sente saudade daquele nosso país, daquele nosso cheirinho. Vou mostrar pra vocês o que tem dentro dessa caixa. Tava ansiosa, hein? Vamos abrir como deve ser, né? Faço tudo pra não rasgar muita caixa, né? Igual presente. Gente! Que lindo! Olha! Da Natura! O óleo, protetor solar, óleo de buriti, protetor solar de 30. Gente! Que amor! De buriti, óleo seco, óleo de açaí. Olha! Óleo de açaí. E aqui... Açaí... Este... De buriti também, hein? Comprei dois de buriti, comprei... A bafo. De açaí. Foram dois de açaí... E dois... De buriti. E aqui... É... O esfoliante de pitanda, ó. Tô muito feliz. Ai, eu tô muito feliz, gente. Ai, que delícia. Gente, então, vocês podem entrar no site... É... Boteprivé, que lá tem um monte de produto, mas muito mesmo, sabe? Muito produto da Natura. Não sei se vocês ainda vão encontrar, porque sai bem rápido, tá? É... E vocês podem... É... Boteprivé. Pronto, aqui prova, que não tem valor, não. Então... E tem esse também, que é o... O esfoliante de maracujá! Que maravilha! Agora o Brasil tá um pouco perto de mim, né? Pior que eu não sei nem como abre, gente. Ai, que delícia. Ai, que chique. Eu tô muito feliz, porque... É muito bom a gente encontrar... Produtos... Do nosso país, né? Aqui na Europa. Então, vocês podem entrar lá no site, tá bom? Boteprivé, vocês vão encontrar... Uma gama de produto da Natura. Eu amo a Natura, no Brasil eu sempre comprava. Então, é isso, gente. Esse vídeo fica por aqui. Corre lá no site, Boteprivé. E vai fazer o pedido de vocês da Natura. Beijo! E vai fazer o pedido de vocês da Natura. E vai fazer o pedido de vocês da Natura. E vai fazer o pedido de vocês da Natura. E vai fazer o pedido de vocês da Natura.